Oi gente, tudo bem? Neste vídeo eu vou mostrar pra vocês como fazer uma miniatura bacana aí para os seus vídeos, você que está começando a fazer vídeos agora não sabe ainda como fazer uma miniatura, então vou mostrar aqui pra vocês. Só lembrando que vocês vão ter que ter aí no computador de vocês instalado o Photoshop, eu estou usando a versão aqui CS5, mas creio que para versões mais recentes ou para algumas versões um pouco mais antigas, eu creio que não dê tanta diferença. Para editar os vídeos eu uso o Sony Vegas, mas para criação de miniatura não vem muito ao caso o Sony Vegas agora, a única coisa que eu vou utilizar dele é o print, esse print aqui do player, que eu sempre uso para pegar, porque ele já deixa na resolução correta já, de acordo com o meu vídeo. Então vou clicar aqui no save snapshot, se você estiver utilizando outro editor de vídeo, creio que também tem essa opção, você pode simplesmente dar um print screen aí da sua tela e depois no punch, redimensionar a imagem de acordo com o jeito que vai no Photoshop depois. Então tá, vou dar um save aqui, vou escolher a pasta aqui do vídeo, que é essa pasta aqui, vou deixar como imagem 4 mesmo, que ele deixou o nome automático aqui. Beleza, salvei a imagem, agora aqui vou minimizar ele, aqui está o Photoshop aberto. Para fazer a minha miniatura, eu baixei aqui outra imagem na internet, que é essa uma aqui, vou abrir aqui o local, de onde que eu baixei, e vou arrastar para o Photoshop. Então vamos lá, deixa eu ver se ele vai dar certo, primeiro deixa eu arrastar a imagem, que ele já vai pegar a resolução certa. Beleza, deixa eu ver se é isso mesmo, vamos conferir aqui. Pixels 1920x1080 a resolução dele, beleza? Para eu abrir essa tela aqui, eu apertei o CTRL, o ALT e a letra C. Veja só, se eu quiser alterar aqui, a resolução eu posso alterar por aqui também. A resolução recomendável é 1920x1080 ou 1280x720, que ele se encaixa certinho lá no player do YouTube. Beleza, então vamos segurar o ALT e usar a barrinha aqui de rolagem do mouse, para ele aproximar um pouco a imagem. Então estou usando o ALT e a barrinha de rolagem do mouse ali. Beleza? Então o próximo passo aqui, seria a gente tirar o fundo. Então para tirar o fundo, eu vou usar essa ferramenta aqui, deixa eu ver se vai aparecer o nome dela aqui, parece o Kick Selection Tool. Então vamos pegar aqui. A parte que eu quero retirar vai ser o mais, vai ser com o íconezinho mais, está vendo que ele mudou ali, está mais agora. Se eu vir aqui, ele fica menos, entendeu? Menos é o que eu não quero pegar, mais é o que eu quero retirar. Repare que aqui ele já fez uma seleção automática. Conforme eu vou clicando, ele vai pegando a área que eu vou remover. Repare que aqui ele pegou um pedacinho para dentro. Então nesse caso eu vou usar o menos, para eu poder ajustar aqui. Então é importante você utilizar aí essas duas opções. Então veio aqui, peguei. Repare que ele pegou dentro aqui, é a parte que eu não quero retirar. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui. E vou ajustar com, trocando aqui a opção aqui, está vendo aqui? Reparem só. Então essa é a área que eu vou deletar, a área que está selecionada. Beleza, deixa eu ver se está tudo certo. Aí ele faltou aqui alguma coisa. Então vamos dar um delete. Opa, alguma coisa deu errado, só deixa eu ver. Aí, aí, agora. Ah tá, então ele está, reparei aqui na minha camada aqui. Ah, já fiz cagada. Ctrl Z, vamos dar um Ctrl Z aqui para voltar. Ah, nem vai precisar. Beleza, vou dar dois cliques aqui. Está vendo que ele está um cadeadinho aqui na minha camada aqui? Então vem aqui, deu dois cliques. Clique duplo. Duplo. Para quem preferir. Aí, tirei o cadeadinho. Agora sim, agora vou dar um delete. Aí, repare que ele removeu o fundo. Beleza? Então está com o fundo removido. Agora eu vou importar a outra foto. Vamos achar aqui. A outra foto. Esse daqui. Vamos, ó. Cliquei e arrastei. Veja só, cliquei e arrastei. Aqui a gente pode aumentar o tamanho da imagem. Aqui seria interessante usar o Shift para ele manter a proporção ali do... Altura versus largura. Eu mantenho a proporção aqui. Vamos ver como é que eu vou fazer aqui. Beleza, vou pegar somente a parte que me interessa, né? Deixa eu esticar um pouco. Acho que aqui está bom. Ah, beleza. Aí, então, do jeito que você quer. Então, só lembrando, recapitulando. Segura o Shift para manter a proporção. Escolha o tamanho que você quer. Agora, dê um Enter. Para ele jogar a imagem dentro aqui do quadro. Beleza, agora a gente vai tirar o fundo dessa aqui também. Então, vamos no mesmo procedimento. Vem aqui no maisinho aqui. Olá, tal. Vem aqui, ó. Repare. Aqui ele pegou uma partezinha dentro. Então, vou usar o menos aqui para acertar. Veja só. Aqui também pegou uma partezinha aqui do... Parte do ombro dela. Beleza. Vem cá. Faça a mesma coisa. Olha lá. Repare que ele pegou a parte de dentro aqui. Então, vou usar a opção menos. A opção menos para acertar aqui, ó. Olha só. Beleza. Agora, vou dar um Delete. Opa, deu um erro aqui. Could not complete your request because the smart object is not directly editable. Não está editável a imagem. Então, vamos dar um OK aqui. Vamos dar um clique com o botão direito aqui na camada. Vamos lá em Rasterize Layer. Aqui, ó. Quando acontecer esse problema, só fazer isso. Dar um clique com o botão direito, Rasterize Layer. Beleza. Repare que ele mudou aqui. Formato. Agora sim. Agora a gente vai dar um Delete. Repare que ele removeu o fundo. Já está aparecendo eu aqui para trás aqui. Então, beleza. Agora, o próximo passo aqui. Vamos organizar. Vamos organizar aqui as imagens. Então, beleza. Aqui está certo. Aqui eu posso deixar um pouco mais. Pega essa flechinha aqui para deixar ela um pouco mais para a direita. Daí eu venho aqui e dou um clique na outra imagem. Na outra camada, né. E faço a mesma coisa. Deixa eu tirar a área de seleção aqui. Beleza. Venho aqui. Eu saí meio que a boca aberta aqui nessa imagem. Mas agora não vai essa mesmo. Porque senão ele vai demorar muito para... Poderia ter pego uma imagem melhor. Tá, beleza. A gente pode arrumar um fundo agora. Um fundo legal para a gente pôr aqui. Vamos ver se a gente acha no Google. Deixa eu ver aqui. No Google tem vários fundos. Você pode digitar lá, por exemplo, Backgrounds. Backgrounds. Tem vários fundos legais que a gente pode pôr. Vou usar esse daqui, ó. Que eu já usei em um vídeo e deu um resultado bom. Quando eu usei com esse daqui. Então vamos usar. Vamos usar esse aqui. Beleza. Vem aqui, dou um clique com o botão direito. Salvar a imagem como. Vou lá. Salvo. Beleza. Salvou. Agora abro lá. Opa, abriu o Sony Vegas. Não tem nada a ver. Agora eu venho aqui. O mesmo procedimento. Vou lá, dou um clique. Vou lá na pasta. Localizo o arquivo. Cadê? Localizo o arquivo. Cadê? 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 Esse daqui. Vou lá e... Pum. Mesmo esquema. Quando você importa uma imagem, ele vem assim, ó. Aí o que você tem que fazer? Você segura o Shift para manter a proporção. Se você não quiser manter a proporção, é só soltar o Shift. Repare, ó. Repare que ali ele se ajusta corretamente com... Vou dar um Enter. Corretamente com a tela aqui, ó. Então, reparem que ele ficou acima da minha imagem. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar ele aqui, ó. Tá vendo aqui do lado direito? E vou arrastar para baixo. Abaixo da outra imagem minha, aqui, ó. Agora eu apareço aqui. Beleza? Então, para ficar padrão, a gente vai colocar aquelas bordas que os famosos YouTubers usam nas suas miniaturas. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai dar um clique na imagem que eu quero pôr a borda. Vamos colocar aqui o da menina primeiro. Dou um clique no botão direito aqui na camada dela. E vou em Blending Options. Blending Options. Escolho Stroke. Deixa eu pegar aqui. Clica nele aqui, ó. Clica nele e marca. Beleza? Repara que ele já tem uma bordinha aqui. Então vamos escolher uma cor mais forte. Escolher branco, que vai se destacar bem. Beleza? Dou um OK. Agora o que a gente pode fazer aqui para dar mais destaque aqui, ó. A borda. A gente pode vir aqui, ó. E aumentar a espessura dela. Veja só. Veja só. Vamos deixar. 24. 25. 24 não. 25. Beleza? Repare que aqui houve uma sobra aqui, ó. Essa sobra eu posso pegar a borracha aqui, ó. Cadê a borracha? Vamos lá. Eraser 2. Que a borracha possa vir aqui e apagar ela, ó. Tem uma sobra aqui. Beleza? Apaguei. Só toma cuidado que se você estiver na camada errada, a borracha não vai apagar. Você tem que estar na camada referente à imagem que você quer apagar aqui. É... Apagar as sobras da borda. Beleza. Agora a gente vai fazer o mesmo procedimento para a minha imagem aqui, ó. Beleza? Vou lá. Dá um clique no botão direito. Blending Options. Venho aqui. Clico em Strokes. Marco. Escolho a cor branca. É... Beleza? Dou um OK. Agora venho aqui e coloco 25 para ficar da mesma espessura da outra. Beleza? Agora o que precisa para dar um charme a mais aqui na nossa miniatura? Precisa de uma... Do nome do vídeo, né? Ou do nome. Não precisa ser exatamente o nome do vídeo. Pode ser um nome qualquer. Então vamos aqui. É... Vamos colocar aqui. Ana... Ana... Anabel... Anabel... A menina da piroca. Nem sei se o YouTube vai barrar o nome do título por causa de ter piroca no meio. Meu Deus. Caramba. Tantos nomes. Tá. Beleza? Vamos aumentar a fonte aqui, ó. Repara que eu cliquei aqui na... Na área da fonte aqui para aumentar. Se eu clicar aqui nessa flechinha aqui, eu posso... É... Eu posso... Mudar o meu texto aqui, ó. Tá vendo? Agora não tá dando para ver porque ele tá bem preto aqui. E não se tá dando. Vamos aumentar um pouco mais. Venho aqui na letrinha T aqui. Vou dar um CTRL A para ele selecionar tudo. Venho aqui e vamos colocar... Vou colocar uns 200, mais ou menos. Acho que 200 vai ficar muito grande. É... 185. Tá bom. Aqui. Beleza? Aqui tá bom. Então, o texto tem que ficar acima de todas as imagens. Então, a gente vem aqui, ó. Clica e arrasta ele para o topo. Repare que ficou aqui. Então, aqui o esquema das letras. A gente vai fazer o mesmo procedimento que a gente fez na imagem. Colocar uma bordinha aqui para dar destaque. Também aqui. Dá um clique no botão direito. Blending Options. Vou lá em Strokes, tá? Escolho uma corzinha. Posso até escolher outra cor. Vamos colocar outra cor para ver como é que fica. Vou colocar aqui. Amarelo. Vamos ver como é que fica com outra cor. Ok. Vamos ok. Opa. Esqueci de aumentar aqui, ó. A espessura da borda. Então, vem aqui de novo. Dá um clique em Stroke. Aumentando a espessura. Acho que amarelo não ficou bom. Não ficou legal. Vamos colocar branco para ver. Acho que branco fica melhor. Ah, branco ficou bem melhor. Beleza. Agora dou um ok. Olha só. Olha só. Certinho, ó. Ficou bem legal. Agora vamos salvar ela, né? Para caso de alguma coisa, eu posso... Colocar aqui. Miniatura. Beleza. Então ele salvou no formato PSD, que é o formato do Photoshop. A gente tem que exportar ela para a JPEG. Para a gente poder colocar lá no YouTube. Então vem aqui, Save S. Voltando aqui, que eu fui muito rápido. File, veja só. File, Save S. Cadê? Cadê? Save S. Save S. Vou escolher aqui no Format. Vou escolher the option JPEG. JPEG. Beleza? Então vamos mudar aqui. Vamos colocar o nome do vídeo. Beleza? Agora sim. Salvar. Aqui vocês podem deixar padrão mesmo. Qualidade 8, High. Ele mostra aqui se você quiser deixar um menor arquivo, mas com qualidade menor. Você pode regular por aqui. Acertar por aqui, vamos dizer assim. Então, OK. Pronto. Está feita a nossa miniatura. Agora vamos ver se ele exportou certinho. Cadê, 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 cadê? Aqui, ó. O vídeo está aqui e a miniatura está aqui. Essa é a miniatura, então. Ficou bem legal. Ficou em alta resolução. 1920x1080. Você pode até colocar uma resolução menor. 1280x720. O importante é deixar a proporção aí da imagem para ficar certinho lá no YouTube depois. Beleza? Agora a gente vai fazer. Já fiz o upload do vídeo. Cadê? Deixa eu ver se já terminou. Beleza? Processamento concluído. Repara que ele está com a miniatura padrão aqui. Vem aqui em miniatura. Bom, isso vocês, creio que vocês já saibam fazer, mas só para dar aqui o acabamento final ao vídeo, vamos dizer assim. Cadê? Ele está aqui. Beleza? Abrir. Agora vai fazer o upload aqui. Vamos ver se ele vai fazer. Beleza? Terminou. Fazer o upload. Agora vem aqui em salvar alterações. Beleza? Já está aqui. E já está publicado. Acabei de publicar o vídeo agora. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Beleza. Está aqui. Feito? Então é isso aí, pessoal. Espero que te ajude aí esse vídeo. Espero que tenha utilidade para você. Não esqueça de deixar aí o seu feedback, seu comentário, em caso você goste do vídeo. Se ficar alguma dúvida, escreva aí nos comentários que a gente vai tentar ajudar de alguma forma. Beleza? Então, até mais. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.